Tem sido vinculado as informações sobre a candida aureus, o superfungo. E muitas pessoas estão ficando atemorizadas, amedrontadas com esse superfungo que vem a acontecer. Mas tenha calma. Sim, é um fungo de origem hospitalar que as pessoas assim diagnosticadas devem ser separadas dentro do hospital. Os materiais devem ser separados para evitar a disseminação. E não é um fungo novo, já é um fungo conhecido desde 2009, descoberto lá no Japão e está tendo casos agora no estado de Pernambuco. Contudo, esse fungo é muito peculiar do paciente hospitalar, multi-invadido, com procedimentos cirúrgicos, acessos venosos profundos ou pacientes com imunidade debilitada. Então ele não tem a capacidade de disseminar por toda a população como Covid, por exemplo, que esse é o grande medo, quando esse fungo só atinge pessoas com imunidade mais baixa. Então é muito importante termos esse conhecimento, termos que precisamos saber do isolamento e a monitorização e vigilância para evitar a disseminação desse fungo em outros pacientes.